Fala meus queridos amigos do canal Se Eletricista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de um querido aluno lá do nosso curso de eletricista instalador. Ele fez esse seguinte desenho de uma ligação aí de interruptores paralelos para um ponto de iluminação. Nós já ensinamos aqui no canal a fazer a ligação de interruptor paralelo. No final desse vídeo eu vou deixar um card aqui nesse canto, onde você vai clicar e vai aprender a fazer a ligação do interruptor paralelo. Mas agora, focando para essa pergunta, você observa que no desenho dele, este retorno de baixo veio para cima e o retorno de cima veio para baixo. Na ligação convencional a gente está acostumado a ver sempre os retornos se ligando de uma forma reta, baixo com baixo e cima com cima. Aqui ele só cruzou as posições. Ele quer saber se funciona ou não funciona e se é correto ou não é correto. E é óbvio que eu vou fazer isso na prática. Assista o vídeo até o final. Fique comigo! Então queridos alunos, primeira coisa, aqui será o ponto de iluminação, onde eu terei o neutro e a fase. Vocês podem observar o seguinte, aqui onde eu cabo de fase ou retorno, o retorno nada mais é do que a fase interrompida. Então vamos chamar de retorno para não confundir ninguém. Este aqui é o retorno. Vocês podem perceber que eu fiz aqui três pontinhos. O que eu vou fazer? Vou fazer a ligação da nossa luminária ao nosso receptáculo. Para facilitar a vida eu vou colocar aqui estes conectores. Bem bacana o conector. Ele ajuda a gente a não ficar fazendo emenda. Principalmente a gente que dá curso aí, tem que ficar montando e desmontando, né? Assim a gente consegue ter uma certa praticidade. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Beleza. Ponto de iluminação já está aqui montado, né? Já está aqui, beleza. Agora a segunda parte. Observem que neste ponto aqui nós temos três cabos e neste ponto nós temos também três cabos. São da mesma cor. A diferença é que este está todo pintado. Então este aqui é a minha fase. No interruptor paralelo, né? A gente sabe que a fase sempre vai no meio e o retorno sempre no meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a fase aqui no meio. Beleza. Já está aqui. Nós temos o nosso segundo interruptor paralelo, né? Que está aqui, ó. Também, se a fase for no meio desse, o retorno vai no meio desse. Está aqui, ó. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a inversão. Este cabo tem um risco aqui, ó. Estão vendo? Aqui é um risquinho. Eu vou colocar ele então, né? Olhando assim, eu vou colocar ele, digamos que, deste lado. Na hora de montar o interruptor, este cabo vai ficar como se estivesse na parte de cima. Então eu vou fazer isto aqui, ó. Vou colocar ele desse lado aqui. Beleza. Está aqui, ó. E este cabo com dois riscos vai na parte de baixo, né? Nesta parte aqui, ó. Pronto. Está aqui, ó. Se fosse respeitar o desenho ali que o interruptor fica assim, né? Observem que este cabo com este primeiro pinguinho fica em cima. Agora, olhando aqui, o cabo com o primeiro pinguinho vai ficar embaixo. Vai ficar aqui, ó. Embaixo, né? Se fosse olhar a questão do nosso desenho. Está aqui, ó. Embaixo. E o cabo com dois isquinhos vai ficar onde? Aqui em cima. Né? Então, olha só. Com dois isquinhos está aqui em cima e com dois isquinhos está embaixo. Se eu tivesse esses interruptores montados assim, ó. Se eu tivesse esses interruptores montados assim, ó. Até vou virar eles. Se tivesse eles assim, estaria respeitando o desenho. Agora, será que iria funcionar? Aqui, ó. Lâmpada está acesa. Está o interruptor de lado. Apaguei e acendi aqui. Apaguei e acendi aqui. Agora, como está aceso? Será que eu apago aqui? Apago. Acendo. Apago. Acendo. Apago. Como eu quiser. Está funcionando. Por quê? Porque não importa se eu vou inverter ou não a questão desses cabos. Desde que a fase entre no meio de um interruptor paralelo e o retorno saia no meio do outro, não importa. É claro, se você identifica o cabo, né? Ah, este cabo aqui está, desse lado está com dois iscos. E aqui, deste lado também está com dois isquinhos, dois pinguinhos. Se você identifica o cabo, na hora de fazer uma manutenção, fica melhor. Porque senão você vai ter que desalimentar. Ah, é óbvio, vai ter que desalimentar. Vai ter que soltar os cabos e identificar a polaridade. Dificulta. Mas eu posso colocar assim ou colocar invertido? Não tem problema. A norma não fala nada. Inclusive, eles funcionam normalmente. É claro. Lembrando, sempre a fase entra no meio do interruptor paralelo e o retorno sai no meio do outro interruptor paralelo. Agora, se vão ficar assim ou cruzado, não tem problema, tá? É questão de costume mesmo. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, seu amigo Ricardo, do canal Celetricista. Fiquem com Deus.